Moçada, boa noite! Começando o Maranhão Esporte aqui pela Record News, TV Guará, canal 23. Hoje teremos uma matéria muito bacana, a entrevista que a Kelly Lima fez com o presidente do Sampaio Correia, Sérgio Frota, que vai falar sobre essa preocupação que ele tem para a administração do Sampaio Correia. No que tange falta de recursos para tocar o barco, é. O Sérgio Frota falou aí da ausência da torcida, enfim, muitos assuntos aqui ou ali também falou sobre a questão dos 400 mil reais que a CBF cancelou. Não vai mais mandar para os times da Série C. E também uma matéria do futsal feminino, a rapaziada, a moçada do curso de medicina da UFMA aí, tirando o estresse do dia a dia. Tudo isso hoje aqui no Maranhão Esporte. Começando o Maranhão Esporte aqui pela TV Guará, Record News, canal 23, né? E já dando boa noite ao nosso amigo comentarista, muchacho Raimundinho Lopes, que ontem arrebentou nos comentários, analisando taticamente o time do Sampaio, o Baraunas, né? Boa noite, Raimundinho. Boa noite, Fidelis. Boa noite a você, telespectador. É importante aí que você continue conosco aí, muitas novidades para você. Bacana. E hoje, patrocinador novo, é um abraço ao nosso amigo Wilson Sandubas, Sanduíches e Grelhados, que mandou aqui uma canequita, né? Para, você já está com sua canequita? Já, aliás, vou até falar por isso, pegar mais umas duas lá, que a mulher ficou com ciúme lá. Não, mas aí também isso aqui, papai, não é atacadão e tarefa, isso aqui é só um brindezinho, porque aí tu quer levar, aí daqui a pouco já vão dizer que tu está vendendo. Não, fazer a publicidade bacana. É, não, legal, está aí. Agradeço a caneca aqui do Sandubas. Novo patrocinador Sandubas, Sanduíches e Grelhados, né? Uma nova loja ali na ponta da areia. Então, você, torcedor maranhense, vá ao Sandubas e coma o melhor lanche da ilha. É no Sandubas, Sanduíches e Grelhados. Raimundinho, vamos à matéria com a entrevista que a Kelly Lima fez com o presidente do Sampaio Correia, Sérgio Frota. Falou, entre outros assuntos, sobre a questão dos 400 mil, que não vem mais. Mas, também, sobre patrocínio, que ele não tem patrocínio do governo, da prefeitura. Eu quase que já estou decorando a fala do Sérgio Frota. Não muda. É sempre a mesma coisa. Mas, enfim, é o que ele passa. É a realidade, não pode nem dizer que não, né? Sérgio Frota, aqui no Maranhão Esporte. Veja. Sérgio Frota, fala pra gente a respeito dessa polêmica envolvendo o corte, né? Na cota destinada para a televisão dos times. Olha, antes do início do campeonato, nós fomos comunicar a todos os clubes que a CBF estava vendendo os direitos de televisionamento para a Esporte TV, para a Rede Brasil, por 9 milhões. 1 milhão seria de despesa operacional e 8 milhões, né? Dos 9, para dividir entre 20 clubes, que daria 400 mil para cada um. Isso seria repassado, então, logo iniciasse o campeonato. Há uns 10 dias atrás, eu recebi um ofício do diretor financeiro da CBF, comunicando que o repasse de cada clube, ou seja, 400 mil, seria para custo de logística, né? E operacional que eles chamam, que é passagem, alimentação, transporte. O que a CBF já faz, inclusive, para a Série D, né? Então, disso aí, claro, causou estranheza em todos os presidentes de clube da Série C. Uma vez que a gente já tendo o planejamento orçamentário efetivado, realizado, né? A gente contava com esse recurso. Então, nós estamos convidando, já falei com quatro presidentes, para ver se a gente consegue mais presidentes. Hoje são 21 clubes na Série C. De maneira que a gente possa ir na CBF, argumentar e ver se a gente, através do diálogo, consegue resolver essa situação. Esse corte, o que representa para os clubes? Olha, para o Sampaio, eu posso te dizer, nós temos um custo de 250 mil por mês. Isso seria quase dois meses de Sampaio correr. Hoje, nós estamos em julho, mas eu não paguei o mês de junho ainda, só o mês de maio, o Sampaio tem um pré-juízo de 560 mil. Só para você ver a importância desse recurso, não só para o Sampaio, mas eu acredito para a grande totalidade de clubes da Série C. Você tem clube, realmente, que está tendo apoio da prefeitura, do governo do estado, né? Por exemplo, a prefeitura de Marabá apoia o Águia, a prefeitura de Mossoró apoia o Baraúnas, né? O governo do estado do Pernambuco apoia o Santa Cruz, a prefeitura de Fortaleza apoia o Fortaleza, mas mesmo esses clubes, o presidente do Baraúnas, eu falei outro dia, ele me disse que tem dificuldades imensas. Então, para você ter ideia, que isso representa quase dois meses o nosso custo com o pessoal, que compreende jogadores, comissão técnica e funcionários. Olha, o planejamento que eu fiz, o orçamentário, né? Então, seria um custo de 250 mil, vezes 2, 3 milhões. Nós estamos, até o mês de maio, já efetivados, falta pagar junho. E não há mistério, a receita vem através ou dos jogos do Sampaio. O patrocinador, hoje, eu tenho o São Domingos, né? Que é um valor pequeno, a Bobô e Companhia, nós votamos semana passada, 10 mil, São Domingos, 15 mil, Bobô e Companhia. E o resto, infelizmente, do presidente. Tá aí, Sérgio Frota falando a reportagem do Maranhão Esporte. Mais uma matéria com a Kelly Lima. A Kelly Lima, que foi revelação da Sampaio TV, né? Que foi produzida aqui pela Planet Produções, nossa produtora. E saiu do ar, né? Ninguém sabe porquê. De uma hora pra outra, sumiu. É, no Sampaio é assim. Não se gosta de coisa boa. Não se gosta de coisa boa. Mas, enfim, saiu do ar e aproveitamos essa profissional de, né? De alto gabarito. O Raimundinho, o Sérgio fala que ele já tem, pelo menos, conversado alguns presidentes aí de times aqui da Série C sobre essa questão dos 400 mil reais que a CBF cancelou. Era só eles verem as manifestações que estão sendo feitas em todo o país. É fazer a mesma coisa no futebol. Porque é inadmissível que a confederação, a partir do momento que ela recebe esse recurso, que esse recurso vem em função dos clubes e dos atletas e não repassa o que é de direito, que são os clubes, pra que eles possam investir melhor. Também comentou sobre os patrocínios, que ele não tem patrocínio, né? Ele tem aquele negócio aqui no... Aquele patrocínio aqui no meio que no ombro, que é a água, né? Que é no ombro esquerdo, no ombro direito, que é a água. Reidratar os atletas. Reidratar os atletas. E também na manga, que é o São Domingos, que é 10 contos aí, né? Enfim, e não tem patrocínio do governo, não tem patrocínio da prefeitura. E também não pode contar com a torcida. Como é que faz? É, esse é o mais grave. Quando ele não possa contar com a sua maior fonte de arrecadação, que é a torcida boliviana e também a torcida maranhense, porque se trata de uma competição a nível nacional. Agora, eu sempre defendi aqui que os governos, tanto o estadual como o municipal, deveriam, sim, ser parceiros dos nossos representantes, para que os nossos representantes possam investir e mais, consequentemente, chegarem muito mais distantes nas competições. Mas, infelizmente, não há a resposta positiva desses dois setores. E a partir do momento que ele não pode contar com o seu maior patrimônio, com a sua torcida, realmente fica difícil, porque todo mundo cobra investimentos da parte do presidente. Mas, ele, praticamente, sozinho, sem essas pessoas, sem esses patrocinadores, se torna realmente difícil para que ele possa fazer investimentos bem maiores. Bacana! Está aí informações do Sampaio Correia, e aí com a entrevista do presidente Sérgio Frota. Quero anunciar agora, chamar a nossa parceira, a escolinha que está bombando, é só no que se fala em São Luís do Maranhão, é o CFC, Centro de Formação de Cracks. A dica especial para você lapidar o dom que você percebe que seu filho tem, pelo futebol, é o CFC, Centro de Formação de Cracks. O próprio nome já diz. É um centro que lapida o dom, o talento do seu filho. Olha, a estrutura é lindíssima, segurança total, tem caixa de areia para dar uma lapidada no físico do seu neto, do seu filho. Tem aí um campo de qualidade para um trabalho mais técnico, e olha que os professores, você está vendo aí, Raimundinho, uma turma altamente capacitada, e você vê nos comentários aqui que o Raimundinho entende. Então é só ligar para... 88383792. Repetindo para você, 88383792. e aproveite essa grande oportunidade, cinquentinha só, a inscrição, a matrícula. Está aí, Centro de Formação de Cracks, aqui parceira do Maranhão Esporte. Raimundinho, o técnico do Baraunas ainda comentando um pouco sobre esse jogo do Baraunas. Eu sei que os amiguinhos do Baraunas ficaram meio tristinhos, que tentaram forjar situações para o Sampaio Correia perder o mando de campo. É normal, depois de um baile que levaram aqui, né, e o cara volta para casa, tonto. O cara volta tonto para casa. Agora, mais tonto ainda, voltou o treinador do Baraunas. Por que, Raimundinho? Nosso querido Samuco, agora sim, meu irmão, agora você está tonto mesmo. Porque quatrinho na sacola, e ainda foi pouco, Samuel. O Samuel, que o Raimundinho fala, é aquele que ele contou a resenha aqui, a história, dizendo que chegou para o treinador, né, depois de um, João Velhino, depois de um treino, aí disse, seu João Velhino, eu estou tonto. Aí o João Velhino disse o quê? Tonto, meu filho. Davara eu, quando mandei te contratar. Esse técnico do Baraunas. Aí vem aqui para o Castelão, como treinador, pega o Sampaio, numa fase esplenderosa. Rapaz, a gente tinha marcado até uma resenha, rapaz, com ele, rapaz. Pega o garoto novo, o Pimentinha. Tinha marcado até a resenha com ele. Mas ele, como é que está tonto, meu irmão? Como é que tem a resenha? O homem, quatro, na cachola, fica tontíssimo. É, o Cabra saiu tonto. Aí sim, ele saiu tonto daqui. Mas brincadeiras à parte, Raimundinho, foi um grande jogo. Realmente valeu a pena aquele torcedor que foi ao estádio de futebol. O Sampaio Correia nos acostumou mal. 40 mil, 40 mil, 40 mil. De repente, cai para 10. Segundo aí, o Bordeirão Oficial, 11 mil e alguma coisa, estiveram ali no estádio Castelão. O que não é um pequeno público. Não é. 10 mil pessoas nunca vai ser um público pequeno. Porém, para a nação boliviana, para o time do Sampaio, eu acredito que seja um pequeno público. Não está jogando o Viana, não está jogando o Expressinho, que me desculpa esses times, mas não tem torcida. Que não está jogando o Americano, o Balsas, está jogando o Sampaio. Então, a gente imagina que dê 30, 40 e que até o Sérgio Frota não teve a sua expectativa alcançada. Que ele imaginava que ia dar 30, 35 mil. Eu também te digo, confesso aqui, inclusive por isso, disse ontem, estava revoltadíssimo com o torcedor maranhense, principalmente com o grande universo tricolor, porque nós vemos aí o sacrifício do seu presidente, nós estamos vendo as dificuldades que é, e ele só conta com vocês. Então, por isso eu fiquei revoltado. Eu também fiquei decepcionado, porque eu contava, no mínimo, Fidel, de 30 mil espectadores no estádio. Infelizmente, infelizmente, não conseguimos esse público. Mas fica aí um lembrete, tem o próximo. Então, é agora o momento de nós aparecermos também a nível nacional como uma das maiores torcidas que vão ao estádio. É isso que é importante. Quantos outros lá estão reclamando, os grandes, que não tem 15, 10 mil é muito? Nós temos certeza que aqui, nós já colocamos 40, temos condições de colocar os 40, 35, para que nós mantivemos sempre esse, estar sempre no auge em termos de torcida. Bacana. Olha, e o Sampaio Correia, domingo, enfrenta o Águia de... É o Águia? Não, o Rio Branco. De quem? De quem? Quem é o treinador lá? Dele, do fenômeno, do Everton Goiano. Mas eu acho que o Everton não vai enfrentar o Sampaio. Caiantes? Mas amanhã ele tem um jogo importantíssimo, né? Já tem mais um jogo que o Everton Goiano vai estar à frente aí no Campeonato Brasileiro da Série C. E aí, papai, já tem quatro jogos, quatro derrotas. Se perder amanhã, eu duvido muito que ele fique para enfrentar o Sampaio. Fica, porque ele pode ainda não estar bem, mas o empresário dele é muito bom. Conseguiu ficar aqui no Sampaio o tempo inteiro, quer dizer, perdeu o campeonato. Aí, Mandinho, ele é ruim. Mas o empresário é bom. Já estou respondendo a tua pergunta. Mas o empresário é bom, né, papai? O empresário é um fenômeno. Olha, eu não vou nem comentar do rapaz que esteve aqui como gerente de futebol do Sampaio, porque ele não está mais aqui. Quem é? Não, eu não vou falar. Ele veio? Não, ele veio. Eu não vou falar diretor, gerente de futebol, sei lá. Mas, rapaz, aí ele brigar, ele discutiu comigo na beira do campo. Criou um clima ruim, rapaz. Você perguntou ainda agora, ele disse que as coisas boas não se quer. As coisas que não contribuem em nada, eles permanecem por muito tempo. Aí discutiu comigo e vocês querem derrubar o Everton. Bom, vocês querem tirar o Everton Goiano, mas a imprensa não vai conseguir. Eu, eu que estou na beira do campo, escutando um rádio com um fone no ouvido. Será que a imprensa do Maranhão, toda ela estava errada? Eu não acredito. Será que a imprensa, na sua totalidade, porque era unânime, não era só o programa Maranhão Esporte. Era a imprensa, de modo geral, conseguia ver. Aí eu acho que levou pressão no campo, aí ficou chateadinho, aí encontrou o gordinho lá dentro do carro e já, né, só ouvindo. Levou pressão porque é aquele negócio que eu sempre falei aqui, isso aí não dá para multiatito. Eu não sei babar ninguém, então às vezes está segurando emprego ali, tem que dizer que verde e amarelinho, né, escuro para poder se manter. E a coisa aqui é bem clara, sim, sim, não, não. Agora, a minha diferença para as outras pessoas que vão aí, de repente, noticiar é que eu estou lá. Eu estou no campo, eu estou no treino, eu acompanho, eu assisto, né, eu procuro identificar alguma mudança. Inclusive, eu comentei aqui com o Raimundinho que o Flávio Araújo estava fazendo um trabalho diferenciado, né, a tão famosa ultrapassagem que o Raimundinho tanto cobra, né, um trabalho em conjunto do meio campo com lateral, né, para poder chegar forte no ataque. E o Raimundinho, Flávio está movimentando, eu vou ao campo. E de repente, por eu, e vou nos treinos, e de repente, por isso o cara chega e fala uma coisa aqui, mas não tem problema. O que a gente fala aqui, graças a Deus, o que a gente fala é o que está acontecendo. Inclusive, Raimundinho, na questão do lei, lateral direito, né, comentou antes, rapaz, uns dois dias antes, quando foi dois dias depois do lei. É fazer ultrapassagem pela frente, você não está vendo que a ultrapassagem é por trás. Isso depende muito de quem, de quem está no comando. Porque, como eu estou dizendo, você não viu no jogo passado? Você vai ver o Eloy passando nas costas do atleta que está de posse da bola, você vai ver o Arlindo fazendo essa ultrapassagem por trás, né, o Danilson passando nas costas do Pimentinha, fazendo um dois ali onde ele colocou o Cleitinho na cara do gol. Então, são coisas que são automáticas. Agora, é preciso que o treinador, ele trabalhe isso nos treinamentos, para que o jogador tenha dentro da sua mente aquilo automatizado, para que quando a situação se apresente, ele já faça a movimentação automaticamente, sem a bola, para dar a opção àquele que está com a bola duas, três situações. Foi, inclusive, no segundo gol do Sampaio, pode ver. A bola girar, depois o Cleitinho já vê, o Eloy faz o passe e vai para a finalização. Aquilo que nós cobravamos dos meias do Sampaio chegarem mais para encostar no Thiago Cavalcante. Bacana, olha, voa de intervalo, na volta tem aí o futsal feminino, a meninada, né, a meninada do curso de medicina da UFMA, colocando aí o físico em dia. As garotas novas. Não é nem garoto novo, é as garotas novas, né, daqui a pouco aqui no Maranhão Esporte. De volta, segundo e último bloco no Maranhão Esporte, a dica especial da belas festas e decorações. Olha, você vai ver o VT agora, uma chamadinha, na verdade, a dica do Maranhão Esporte é anota o número. Se, para você fazer um orçamento, aniversário, 15 anos, casamento, anota o número e liga para belas festas e decorações. Veja. Tudo em festa, você encontra na belas festas e decorações. Casamentos, 15 anos, festas infantis, confraternizações. Se você vai ter o aniversário de 15 anos da sua filha ou uma festinha infantil do seu neto, do seu filho, ligue nesse número que está na tela, faça um orçamento, mesmo que sem compromisso, para saber quanto custa e tal. Ligue lá, belas festas e decorações. E essas fotos que você está vendo aí, são fotos originais de eventos produzidos e feitos pela belas festas e decorações. Ligue e faça um orçamento na belas festas e decorações. Marcelito, por gentileza, mais uma vez lembrando o nosso amigo Wilson, lá do Sanduba Sanduíches e Grelhados, né? O Marcelito está almoçando agora no Sanduas, está legal? Bom demais, está bom. Comida de excelente qualidade. Pratos variados com um precinho todo especial e a qualidade lá em cima. Sanduba Sanduíches e Grelhados é o melhor lanche da ilha. Maranhão Esporte em três horários. 19h45, famoso, 15h para as 8h da noite. Três horas da manhã, né? Para aquele embaçado que está chegando da balada, trocando, né? Três horas da manhã. E também seis e meia para o trabalhador, que está tomando café da manhã, saindo de casa, levando o filho para a escola. Seis e meia da manhã. Tu sabe para quem que isso é bom, Fidelix? Para quem? Para os patrocinadores do programa. Porque eles compram um e levam três. É isso aí. Só no Maranhão Esporte para dar essa moleza, né? Aqui o cara compra um e leva três. E olha, os programas do Maranhão Esporte também são os mais acessados no YouTube. Rapaz, está bombando. Ontem, aliás, hoje, na minha página do Facebook, já tem o programa de ontem. Eu já coloquei pela manhã, antes de sair de casa, eu já coloquei o programa do YouTube lá no meu Facebook, para você acompanhar o programa de ontem, a polêmica que foi. E não é só no YouTube, não, Fidelix. É no geral, é na rua onde nós passamos. Parabéns, o programa está excelente, imagem espetacular. E o que é mais importante, existe lá, né? A transparência. Isso é que é importante, né? É essa credibilidade que nós estamos buscando cada vez mais se afirmar. Ô Raimundinho, vamos ver um bom futebol agora? De quem? Um bom futebol nas quadras. Ah, limpar a vista? Opa, Marcelito, só deu Marcelito. Vamos lá, matéria de Kelly Lima, futsal feminino, ameninada, né? Do curso de medicina da UFMA, aqui no Maranhão Esporte. Veja. Do laboratório de anatomia direto para as quadras. Esses são os alunos do curso de medicina da UFMA, que participam da Itramete Indó. A competição esportiva reúne os estudantes da Universidade Federal do Maranhão em quatro modalidades. Futsal, vôlei de quadra, handball e basquete. A Itramete Indó, ele é criado pela Associação Atlética de Medicina. Ele tem o culto de unir em todas as turmas, desde o primeiro período até o décimo segundo período. Inclusive, alguns médicos também participam desse torneio. Ele tenta promover a saúde no curso e a entregação entre as turmas. A gente também faz o evento no término do torneio, incentivar a cultura, a música, o lazer, todo esse sentido. O evento tem como objetivo a integração entre os alunos do curso. Esse tipo de atividade é bom justamente para se contrair, também proporciona mais união entre as turmas. A gente percebe que quando chega a época do intramédio, as turmas ficam mais unidas, elas se juntam para torcer. É bom também para a promoção de saúde, porque o esporte é saúde, como todo mundo sabe. E nosso curso realmente é muito puxado. Então, a gente tende mais ao sedentarismo. Então, um momento como esse, uma vez ao semestre, é bom para você juntar a sua turma, para você fazer exercício físico. Enfim, para todas essas coisas. A competição é o preparativo para o Intramédio Centro-Oeste, que acontece em novembro, em Goiânia. E reúne estudantes de medicina de todo o país. Tá aí, rapaz! A turma do curso de medicina, o estresse é total, né? Então, é muita coisa de manhã, de tarde, estudando, à noite, tem que ir para casa ajustar os conhecimentos e dar uma esticada no estudo. Tão para ficar doido, rapaz! Tão para ficar doido! Aí, o curso de medicina disse, não, gente, vamos parar, vamos fazer um campeonato interno. E o Maranhão Esporte foi lá, Marcelito limpando a vista, nem sei se vai passar, porque sabe como é censura, ele quer dito, agora só bota o que ele quer, né? Então, é, mas Marcelito limpou a vista e tal, tu limpou a vista agora também? Não, eu limpo a vista, dona Cátia, bota logo um tampão. Entra errado, entra errado! Eu não limpo vista, não, eu não limpo, eu limpo lá em casa, minha vista todo dia, eu limpo lá em casa, é, vou entrar errado. Mas, enfim, tá aí, rapaz, um futebolzinho bem habilidoso, rapaz, bem habilidoso, né? Se a bola estivesse dentro de ferro... Mas foi muito bacana, parabéns a todos vocês do curso de medicina que fizeram aí essa ideia, tirar o estresse no esporte. Pessoal, eu vou ficando por aqui, o programa passou rápido, lembrando o nosso e-mail, fidelixnetotv.com, tá na tela. É só mandar um e-mail pra gente, sua sugestão, solicitando uma matéria, vamos até o seu bairro fazer a matéria e, ó, de graça, hein, sem custo algum. E também o telefone do departamento comercial, você empresário, quer anunciar junto conosco aqui no Maranhão Esporte, ligue pra gente. Esse telefone é o telefone do departamento comercial, não é o meu telefone, nem o do Raimundinho. É da pessoa responsável pelo comercial do Maranhão Esporte, tá bom? Até amanhã com mais informações do esporte local, Maranhão Esporte, programa 100% local. Deus abençoe, beijo no coração e fique na paz. Tchau!